E aí, Frank! Olá! Vai, 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 vai! Liva-si! Eu me dou uma aula, né, ma? Eu fui. Eu me dou uma aula, né, né? Ah, meu bom, vô! E aí, Frank, fica com o meu aqui. Quem é eu? Eu eu a conhecimento. Eu me vôo, meu bom, vô! Oh, meu bom, vô! Vô, vô! Não vô! Vô, vô! Tô, vô! E aí, vô! Você tá bom lá, né? Eu te souvii, car? Frank! Eu vou te perguntar mesmo! Eu vou te perguntar mesmo! Tá, Vô! Não, não, não. Eu fui morrer, né, pegue-pou! Eu vou te perguntar mesmo... Eu tô pra isso... Espesse, não dávavelmente. Andicação, não dávavelmente uma coisa mais duro. Neultyza? Vou progámenas. Porém, você precisa disso? Para a hora de ir às vezes. Para tudo mais é diferente. Porém, O meu irmão é quando cê é comera. Vai ver o meu irmão ou meu irmão . E isso não dá para a fila de mal. Eu não dou o que você, se sente dembrar muito. Se sente de ver com vários bons bons amigos. Só fazendo uma situação para roubante, e se não consegue para roubar a bilhão. Eu vejo aqui, eu vejo de Deus. E aí depois, vem a가락os me cair. O que eu não posso achar para com ele, que é a pedido rapida, então, quando a gente se vê lá. Tu vois? Quando eu falei que eu vou falar, eu tenho que ver se ver a mais que não vou conseguir. Hoje eu não vou deixar ele pegar um filho. Porque ele não vai jogar, vai marcar os seus filhos do Senhor. Não vai ser quase um inimigo grande. Porque ele não vai ser um espértilhoso. Franck? Ela ainda vai se chamar na Franck. Você vai se acerto. Eu não vou deixar ela ficar se unha. Tô com o seu dinheiro. Por que você consegue me levar? Que você vai sair daqui? Me torre. Fale! 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 Não, 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 não. Não, eu não vou falar a minha mãe. Não, eu não vou falar a minha mãe. Ah, pai. O que eu quero falar? Para mim, não me não dá nem. Tranquilo. Tranquilo. Acho que não tem mais tempo. É, é. É como que é inglês? É isso. Eu não vou falar a minha mãe. É, não vou falar a minha mãe. É, não vou falar. Eu estou aqui com a TV. Eu vou te ver 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 com a TV. Oh, Frank. Amosron, você tem uma boa coisa. Se você quiser, se você quiser, É isso aí. Você pode me ler de novo. Você pode ler de novo depois? Você pode me achar a sua carreira. Você pode me achar a minha roupa outra coisa. Eu não sei se você não me achar. Não sei se eu não sou. Eu estou a minha roupa, eu estou a minha roupa. Você pode me achar em casa? Olha! Eu estou com a minha roupa! Eu estou com a minha roupa aí! Eu estou com a minha roupa aí! bella ему dizer que o nome do bêbado a chocaba há de ver como é o nome do bêbado é que o Bôda de Côte meu cêbreu uma das milhares e minha vida era o meu mesmo o nove meus filhos vôo na casa Vocêageou a um flash de fome para ser alles por todos. Apenas te dourar a tua? Como dá, a tua fome? A tua fome... Como que eu te KNOW no ح Colorado? Como que eu te amo? Mãe a um não, não me fala. Eu não te amo. Para. Para. Vou pegar aqui. E aí? Vou pegar aqui. E aí? Vou pegar aqui. Vamos ver com a pão de que nas mães usam. Estão desculpar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aiko. Aiko. ou que você esteja? Sim, Sim, Sim. Sim, Sim. Ei! As eu falso, vocês não são poucas do que estou com você! Vocês não são poucas do que estou com você! Nereza, eu estou com vós. e eu só me faseu com aia. Cois menta, o meu facto, inclusive se estávamos e lá, desfavos odiados, como é que? Que decente é que eu tenho que falar nele? Vamos lá. Como você consegue vir aqui? Que você consegue me apoiar? Não, não, agora eu vou. Você pode me apoiar a minha cintura. Para você ir lá. Ei, eu vou mostrar aqui. Nós estamos no fim do que você fizer um bom bom. Isso é que eu disse, capitão Nouve. Nós estamos no fim de fazer uma denunha. Nós estamos no fim do que você faz uma denunha. Como eu faço o joan? É tudo o dia. Tem seis anos. Olha o pessoal. Vamos para a gente. Vamos lá. Obrigado.